Acredite ainda existe amor Apesar da tristeza que você deixou Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Acredite eu nunca vou te esquecer Se você não voltar posso até morrer Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Por que tudo não é como era antes? Por que você está assim tão distante? Acredite ainda existe amor Apesar da tristeza que você deixou Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Acredite eu nunca vou te esquecer Se você não voltar posso até morrer Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Por que tudo não é como era antes? Por que você está assim tão distante? Acredite ainda existe amor Apesar da tristeza que você deixou Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Acredite eu nunca vou te esquecer Se você não voltar posso até morrer Se você não voltar posso até morrer Não há nada que mude o meu pensar Toda vida eu vou te amar Toda vida eu vou te amar